O Palmeiras não está em crise, o Palmeiras esteve em crise, hoje não tem crise. Então eu não vou desanimar com o Valdívia por dois motivos, eu estou tendo a primeira contusão dele agora. Hoje o Valdívia está sem pisar na bola, fazendo tudo o que a gente pede e mais, está empenhado e voltar à seleção chilena, quer dizer, tem uma série de coisas, aconteceu a lesão como poderia acontecer com qualquer jogador, eu estou encarando desta maneira.